Olá, bom dia. Suporte aqui para televisão, tá? De até 84 polegadas, tá? Ótimo acabamento, ótima qualidade. A fixação, né? Como é que faz? Segue um padrão aqui para fixação, parafusos, tá? E é isso aí, ó. Aguenta até 100 quilos, tá, gente? E é padrão VESA de furação das TVs aqui, tá? Que é um padrão internacional aí. E é isso aí, gente. Um abraço a todos aí e até a próxima aí, hein? Muito obrigado aí. O produto vai com nota fiscal, tá bom? Valeu aí. Um abração aí. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.